Tá ligado né Cucu? Várias fitas, mas agora eu vou te apresentar a nossa quebrada Eu te apresento uma quebrada que é 100% lazer FUNKBP3.net, seguir Só moleque de atitude, humildade e proceder Ó o Mourinhaê, ó o Mourinhaê, tá ligado? Aê moleque, o nosso lema é progressão, é dia do ciclo, é vindo, sem fins revelação Se você quer conhecer, vale que soma comigo, nós começa aqui no 1 e vai para lá no 5 O clima aqui na pavela, tá ligado? Quer mil graus? Para as gachas de cerveja, o futebol na barassal Aqui tem trabalhador, vale e faz a sua festa, sexta-feira é sagrada, nem vai de fonte na festa E vai chegando a tardezinha, de um copo da molecada Quatro horas, tá ligado? Vai ter cutidão na quadra E a noite vai caindo, e nós segue adiante Bota só, o fardo louco, na pracinha é um razão E se tu trobar uma mina, tu não deixa pra depois Pega o seu cabelinho, vai pra pracinha dos dois Se tudo continuar, a ideia fica mil graus Vamos, me bate de ponte, leva pra pracinha Que a quebrada tem de tudo e tu tem que conhecer Ah, o morri, aê, ah, o morri, aê Só moleque, de atitude, humildade e proceder Ah, o morri, aê, ah, o morri, aê Quer dar franque ou quer do peito, só chega na tatiquinha Liga o pé e o tata, é os menino da lojinha O CMM lá do peito, faz o pé e passa mal A quebrada aqui é louco, e som é original Agora se você é um manco, que gosta de putaria Vai descendo lá pro cinto, nos barra que é só orquia Tá quebrada tem de tudo e tu tem que conhecer Ah, o morri, aê, ah, o morri, aê Só moleque, de atitude, humildade e proceder Ah, o morri, aê, ah, o morri, aê E toda a nossa quebrada, não esquece jamais Tá ligado, mó saudade, tu faz que não tô mais O bagulho aqui é louco, e meu lembro é progressão Fantinho de Ilha Bela, os moleque é sangue bom E também vai o parceiro, que tá sempre aqui comigo Tem Marcelo, tu sou Souto Antônio, tem o curfio, o maquil O barata aqui é louco, eu tô no montante Quem é o Souto Antônio é só no louco, loja da periferia Tá ligado aí, plebinho, não esqueça do coladão Tá sempre fechado com a gente, é o nosso parceiro cão O Ilha tá ciente e já sabe como é Pão no montré no pescoço, o que no estúdio é Se liga aí, plebinho, eu canto e não descaço Salve para o baiano, santa equipe peridável O barata aqui é louco, tu sabe que a ideia é essa Eu peço a liberdade, mudador e tudo certo E para nós termina aqui, vamos seguir na diante Eu mando um poxa pra não, tá ligado, Alex a funk Que a quebrada tem de tudo e tu tem que conhecer Só o morriu, ahê, só o moleque de atitude e humildade E proceder Só o morriu, ahê, só o morriu, ahê Aê, cú Gostou da quebrada, negu?